O Senhor está te preparando, você também faz parte deste exército. Aleluia! O Senhor está levantando um grande exército Um povo de guerra capaz de vencer inimigo Ele já preparou para nós todo o seu armamento Que nos capacita a vencer na terra e em céus Nossa luta na verdade não é contra carne ou sangue Mas contra principados e dominadores do mal O Senhor está levantando um grande exército Um povo de guerra capaz de vencer inimigo Ele já preparou para nós todo o seu armamento Que nos capacita a vencer na terra e céus Nossa luta na verdade não é contra carne ou sangue Mas contra principados e dominadores do mal Ele já será derrotado pelo inimigo Toda obra como igreja irá perecer No último dia o Senhor virá Virá para reinar com aqueles que viveram em guerra E gastar os seus dias servindo a Deus Fazendo em tudo a vontade do mal E Ele não será derrotado pelo inimigo Toda obra como igreja irá perecer No último dia o Senhor virá Virá para reinar com aqueles que viveram em guerra E gastar os seus dias servindo a Deus Fazendo em tudo a vontade do mal Vá para reinar com aqueles que viveram em guerra Vá para reinar com aqueles que viveram em guerra Vá para reinar com aqueles que viveram em guerra Vá para reinar com aqueles que viveram em guerra Vá para reinar com aqueles que viveram em guerra O que é isso?